Aqui está as coisas que eu vou usar, eu peguei a telha, essa daqui quebrei em vários tamanhos, tem grande, tem pequeno, tem tudo quanto que é tamanho, aí eu lavei elas bem, aí eu fervi elas por uns 15 minutinhos para dar aquela limpada e sair aquela tinta, não está saindo. E é isso aí, tem que limpar ela bem, senão ela vai sejar toda a tua água e vai ficar com aquela cor de salsicha. E é assim que eu vou fazer o meu filtro. Primeiramente eu peguei essa telinha aqui, que é aquela telinha que você coloca em janela para não passar mosquito. Ou você pode pegar também aqueles mosquiteiros velhos, lava bem, ferve ele para tirar as coisas tóxicas, a bactéria que ele pode ter nele, para ele estar velho ou tinto, alguma coisa. Aí você coloca primeiro ele dentro do recipiente que você vai usar de filtro. O meu uso é esse aqui bem grandão, e eu fiz esses furos embaixo que eles vão puxar a água por lá e vão trazer toda a sujeira para passar por dentro desse filtro. Aí agora eu vou colocar o perlon, ou a manta acrílica, depende da forma que chamam aí, aqui, eu conheço mais por perlon, vou colocar uma camada dela. Fica bem justo, e agora a gente vai colocar aqui o nosso tijolo. Eu gosto de colocar as grandes primeiro, aí você vai colocando. E agora a gente vai colocar o perlon. Por que é que a gente está colocando por último o tijolo, e não lá embaixo. Por causa que ele vai ficar aqui as bactérias boas, e vai fazer a parte biológica do seu filtro. Ele tem que ser o último, por causa que ele tem que passar praticamente a água sem sujeira nele. Se não entope, ainda vai ficar bem. Ótimo. Aí aqui, ó, eu tenho uma bomba, que ela é de 2.000 litros hora. Como o meu aquário tem apenas 1.000 e... Desculpa, tem 133 litros. Eu fiz dessa forma aqui, pra ele sair como se fosse, pra ele sair a água mais devagar, porque senão ia ficar muita correnteza dentro do meu aquário. Aí ele vai ficar dessa forma. A água vai entrar por baixo, vai encher, daí ela vai puxar essa água, passando por todo aquele processo, fazendo a limpeza da água. E o tijolo vai ser a mídia biológica, pra ele tirar a amônia. E aí a água vai sair aqui em cima, limpinha, e fazendo a biologia do seu aquário. Aí, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. E no próximo vídeo, quando estiver postando, eu vou estar mostrando pra vocês como ele vai estar dentro do aquário. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Valeu!